Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ó que faça que tá meu cabelo, gente do céu Não tá tendo condição, isso que eu mandei a parar aqui por baixo Porque tá crescendo pra cima que nem samambaia Mas hoje eu achei o alisamento na internet Que chama Liso Japa Por isso que eu já coloquei uma fita aqui no meu olho e puxei bem Que é pra estimular meu cabelo Pra ele olhar pra baixo e ver Bom, se o zóio tá de japa, é melhor que eu fique de japa também, né? Eu quero teu cabelo liso, fubá do céu Eu já tentei um monte de alisamento nas internets Já tentei alisamento do ovo, do pó royal, do café, do quiabo, da manteiga Até amaciante já passei na cabeça, você acredita? Mas hoje a mulher disse que fica escorrido, chupadinho no couro E eu vou testar essa receita aqui com vocês Mas deixa eu arrancar esse negócio aqui Ai, senhor do céu Acho que fiquei japonês definitivo Ai, socorro Ai, espera aí Ai, 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 meu Deus Ai, grudou nos olhos pra sempre Ai Ai, quase fiz a cirurgia de orientalização agora Chegou agora aqui, fubá Se inscreva no canal Se já tá inscrito, deu seu joinha E nós vamos alisar esse cabelo hoje Hoje esse cabelo fica Eu quero assim, ó Desjaponês Então, a primeira coisa da receita Que a mulher disse que era pra colocar Era uma colher de mel de quiabo Quem que tem mel de quiabo na casa, gente? Eu nem sabia que quiabo tinha mel Mas a gente que é pobre A gente não fica por baixo, né? A gente se vira Vou colocar aqui o meu mel De abelhas raríssimas Que vocês já conhecem, né? Que elas não picam Elas processam Porque elas são europeias Abelhas que tem até advogado Fui no quiabá da minha vizinha E colhi um quiabo lá Vou fatiar esse quiabo Aqui em cima desse mel Vou mexer bem Que é pra dar liga E tá feito o meu mel de quiabo Seja que Deus quiser Fé do pai que o alisamento sai Ó, a injudiação Podia ter comido uma mistura esse quiabo Tô aqui passando em cabelo Pra ver se alisa Agora ela disse pra eu colocar Uma colher de soro fisiológico Ai, gente Eu tô moendo tudo Meu soro fisiológico Com essas receitas de cabelo Que não dá certo E é pra mexer também, fubá Eu tô sentindo Que hoje parece que vai alisar Meu cabelo Uma colher de glicerina Gente, isso aqui Tá parecendo receita de simpatia Daquelas que traz O seu amor em três dias Se ele morar na região Lógico, né? E vamos pôr a glicerina aqui E mexer também Ai, quero tanto sair Esse final de semana Com o cabelo liso Eu não aguento mais Isso daqui, gente Se eu tomo aqui saça Parecendo cabelo de sovaco Mas hoje há de alisar E agora ela disse Que é pra colocar Duas colheres E um creme de tratamento Aqui em casa Ela vai tratar o cabelo Com condicionador de cabelo Meu Deus, tá acabando Uma Duas Ai, acabou Acabou o tratamento Aqui em casa também, né? E põe aqui E mexe Ó que bonito Que tá ficando O nosso alisamento já Tá gostoso de falar esse nome, né? Pronto Depois de mexida Ela disse que é pra passar No cabelo sujo mesmo Não precisa ir lá lavar Passar aquela coiseira De shampoo de resíduo, não Tem que passar do jeito que tá Que é pra fibra capilar Pegar o produto E levar pra dentro E os quiabas aqui, ó Nadando no meio do produto Então vou passar nesse cabelo Pra ver o que que acontece Ai, meu Deus Tô tão confiante Ai, vou passar cabão mesmo Eu preciso, gente Ter um cabelo liso Eu não conformo que as pessoas Faz o vinho de cabelo E fica liso E o meu vou fazer não fica Pegar uma rodelinha de quiabo Aqui, ó Esfregar bem aqui, ó Que é pra entrar na entranha capilar O meu mel do quiabo Ó, meu cabelo chegou a chupar O mel do quiabo E vamos passar aqui, gente Fé no pai Que alisamento sai Pronto Passei tudo Só sobrou os quiabos aqui Agora tem que fazer assim Movimentos no cabelo Que é pro cabelo Perceber Que ele precisa Chupar os ingredientes Era o cabelo de japonês, ó, gente Eu tô me sentindo até meio oriental já Fui escrever um negócio ali agora há pouco Escrevi até em japonês, vocês acreditam? E agora tem que pentear bem assim Que é pro cabelo perceber Qual que é a forma que ele vai ter que ficar Então eu quero bem chupadinho no couro Assim, ó Cabelo de japonês puro Não é mestiço não Quero aquele japonês que nasceu lá no meio do Japão Que eles que só tem uma frestinha dos olhos Assim, ó É desse que eu quero É bom esse espetinho seco do mais barato aqui Que ele já penteia liso e coça E hoje há de alisar esse cabelo Colocar uns quiabinhos aqui pra enfeitar meu cabelo Porque às vezes eu acho que era a falta do mel do quiabo Prontinho Agora eu tenho que deixar meu cabelo Uma hora esperando, fubá Uma hora pro produto reagir E o cabelo assumir a forma lisa Eu quero o cabelo assim, escorrido Vamos esperar uma hora Então aqui já volta Fubá do céu Eu tô sentindo que hoje sai liso daqui Espere aí Pronto fubá, já se passou uma hora Vocês não imaginam a vontade que eu tô de ver meu cabelo de japonês Até os quiabes escorregaram aqui Tão liso que tá meu cabelo Agora a mulher disse que é pra lavar com shampoo E depois secar Porque daí depois vai ficar um liso que ninguém vai acreditar Nem eu, gente Se eu quero que é liso Vocês querem também? Vou lá lavar o cabelo Já vou aproveitar e tomar um banho também Que é pra tirar essa nhaca de coisa de brasileiro Quero voltar japonês pra cá Vou tomar um banho e já vem Espere aí Pronto Nunca senti meu cabelo tão levinho assim Gente do céu Vocês perceberam que até meu olho parece que tá mais puxado Ai meu Deus do céu Eu acho que hoje alisa Hoje há de alisar a fubá do céu Só vou secar aqui pra não dizer Olha o movimento Vou secar então pra vocês poderem ver o meu cabelo japonês agora Ai fubá do céu Olha isso Posso pôr pra cá Posso pôr pra lá Ai eu não tô nem acreditando gente do céu Que teve um alisamento que deu certo Deu certo eu tenho certeza Foi o meu mel de guiabo Falei pra vocês gente Uma hora ia dar certo Eu tinha que ser graciado Fé no pai que alisamento sai Olha esse cabelo Põe pra lá tá liso Põe pra cá tá liso Põe pra trás Tá ali Ai Com produtos baratinhos Que todo mundo tem na casa Ai meu Deus do céu Tá bom tá saindo a cordão berro Pra todo mundo ver Fubá do céu Foi ótimo Olha A primeira vez que eu vejo O alisamento deu certo Vocês tão vendo O alisamento é isso daqui Não precisa esticar na chapinha Só sequei Tcharam Meu Deus do céu Esse eu indico fubá Esse eu indico Pra bico Gente olha meu cabelo No outro dia Que jeito que ficou Eu juro por Deus Eu fui dormir tão contente Eu dormi Eu coloquei até o cabelo de lado Assim no travesseiro E deitei Pra dormir Pra não amassar Quando acordei Eu disse Eu tava tudo regaçado Meu cabelo Daí eu corri pro banheiro Tomei um banho Penteei bem assim Deixei secar natural Olha que jeito que ficou Olha a parte da franja Eu já fiz até um 8 A mulher disse que era um liso japa Ai será que eu não tenho direito De ter um cabelo liso Gente do céu Foi uma ilusão Eu fui dormir tão contente Ontem A hora que eu acordei Eu passei a mão no cabelo Assim já fiquei meio apreensivo A hora que eu bati o zóio No espelho Vai parou meu coração Deu cabelo desse jeito Ai gente do céu O que que eu faço Faço de novo Eu não sei Será que a culpa foi do meu mel Do quiabo Eu não acredito disso Eu tô triste Porque meu cabelo enrolou de novo E parece que enrolou Pior do que tava ainda Mais uma coisa É positiva nesse alisamento Meu cabelo nunca ficou molinho Assim como tá molinho hoje Porque o dia que eu fiz o alisamento Dó maciante Meu cabelo virou um regaço Gente do céu Ficou uma semana com um casco E parecendo cabelo de sovaco Mas hoje Ele tá assim o regaço Mas pelo menos tá brilhando Tá molinho Mas tá enrolado Eu queria liso Então esse alisamento A mulher não podia ter colocado O alisamento japa De repente o alisamento me estiço Né Porque algumas horas Pelo menos ficou liso E vocês viram que eu só sequei Com o secador Não estiquei com escova Não estiquei com chapinha Mas devia ter durado Eu queria ter ficado japonês Mais tempo Mas tá bom né Gente do céu Bom Eu não sei se funciona Fubá Vocês viram como que ficou No meu cabelo Eu fiz esse vídeo Era umas 8 horas da noite Lá por 9 e meia Eu fui dormir Então eu não sei Se enrolou assim Logo a hora que eu deitei Ou amanhã se enrolar Dois de cedo Cabelo liso É aquele que você acorda Você não precisa pentear É aquele que quando a pessoa Chama você na janela Você põe a cabeça pra fora Assim ele cai na franja É aquele cabelo Que quando bate um vento Você faz assim Porque te incomoda É assim que eu quero Fubá do céu E vocês É assim que vocês querem O cabelo de vocês também Bom eu espero que vocês tenham Se divertido nesse vídeo Eu me iludi Achando que o meu cabelo Tinha ficado liso Mas quem sabe da próxima Não fica né Fubá Aqui embaixo da playlist Cheio de alisamento Tem os outros alisamentos Que eu já tentei Viu Se você não viu ainda Dá uma olhadinha Aqui do lado Tem dois vídeos Para você assistir Assista Fubá do céu Eu quero que você sorria sempre Largue com a tristeza Eu quero todo mundo sorrindo aqui Nem que seja Pelo menos os cinco minutos do vídeo Viu mesmo Muito obrigado Por me assistir até aqui E tchau Até o próximo vídeo Olha Comenta o cabelo molinho Tá arregaçado Enrolado Mas tá molinho Tchau 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 Tchau